Acho que foi uma grande vitória dos professores do Brasil, que ainda recebem um salário muito inferior ao que esses outros países, apesar que o Estado brasileiro é o Estado que mais aumentou os investimentos em educação nessa última década, quando comparado com os países da OCDE. Nós somos um país que a riqueza por habitante é menos de um terço dos países que nós estamos aí nessa amostra. E, portanto, o que nós investimos em educação, apesar de ser o Estado que mais investe, é 28% do que eles investem em média. Apesar disso, nós somos o país que mais avançou em matemática, que é o foco da análise desse ano, nos últimos dez anos. Fomos o primeiro país entre todos os países analisados. Nós partimos de uma situação muito baixa em termos de qualidade, mas fomos o país que mais avançou. Somos o segundo país que mais colocou novos estudantes na sala de aula, portanto, o segundo país que mais incluiu. E também conseguimos reduzir a repetência. Portanto, a direção da educação brasileira é muito promissora. O filme é muito bom, mas a fotografia ainda não é boa. Nós temos que comemorar esse avanço, mas nós temos que fazer ainda muito mais para continuar tendo resultados que revirtam o atraso histórico da educação. E aqui o senhor atribui o resultado na matemática, iniciativas como a Olimpíada da matemática? Eu acho que são várias iniciativas que contribuíram. Primeiro, em 2007, nós investimos o MEC na educação básica, 500 milhões de reais, e o ensino médio não tinha repasse de recursos do Fundef. Hoje nós estamos investindo 10 bilhões de reais e há uma parte importante desse recurso, vamos para o ensino médio. Depois, nós também estamos avançando escola tempo integral. No ensino médio, o ensino médio inovador e na educação básica, 50 mil escolas hoje que já têm 7 horas de jornada com reforço em matemática, português e ciência. Terceiro, a formação de professores. Inclusive, ano que vem, nós estamos dando uma bolsa de estudo de 200 reais para todos os professores, para 3 horas de formação por semana, com 40 universidades trabalhando. Todos os professores do ensino médio receberam um tablet, um projetor digital, vamos levar a internet para a sala de aula, para melhorar os instrumentos pedagógicos e a formação dos professores, junto com a universidade aberta do professor, que também é muito importante para formar os professores e melhorar a formação. E na matemática, nós temos ainda a Olimpíada da Matemática. São mais de 20 milhões de estudantes que participam, é uma das maiores Olimpíadas da Matemática no mundo e seguramente esse entusiasmo, esse estímulo, gerou aí um avanço que é esse, nós fomos o país que mais melhorou em matemática. Seguramente a Olimpíada foi fundamental. Legenda Adriana Zanotto